Deus estava cansado dos roubos daquela mulher, que pedia o que ele não tinha querido dar. E, finalmente, para não ter de continuar escutado, oh, por reino da misericórdia, fez-se um milagro. Se Eva tivesse escrito o Génesis, como seria a primeira noite de amor do gênero humano, Eva teria começado por aclarar que ela não nasceu de nenhuma costilha, nem conheceu de nenhuma serpente, nem ofereceu manzanas a ninguém. E que Deus nunca lhe disse que parirás com dor, e que seu marido se dominará, e que todas essas são mentiras, puras histórias que Adão contou à prensa. Para, 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 para tudo. Vamos precisar de mais gente. Chama o seu paquinho lá dentro.